Um cantinho violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Na janela vê-se o corpo parou, o reventou aquele amor Quero a vida sempre assim, com você perto de mim E até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, o que é felicidade O que é felicidade Meu amor Baiana é aquela que entra no samba, só fica parada Não samba, não dança, não boda nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remeche, danou nas cadeiras Deixando almoçada com água na boca Baiana é aquela que entra no samba, só fica parada Não samba, não dança, não boda nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remeche, danou nas cadeiras Deixando almoçada com água na boca Acosta a banhada, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate fama, ninguém abre a moda, ninguém pinta a roma Samba a maniazinha Mas a gente gosta quando a banhada samba direitinho De cima e baixo, bebida as olhinhas Dizendo que são filhas e são salvador Que mexe, remeche, danou nas cadeiras A falsa vai olhar quanto é meu de soma Ninguém se incomoda, ninguém bate a palma Ninguém abre a porta, ninguém brinca Opa! O céu vai dar minha senhora Mas a gente encontra toda uma baiana Samba direitinho De cima a embaixo, bebida e sorrinho Dizendo que sou filha de são, só cantor